Baby, aguardo um minuto que eu já tô chegando Prometo não fazer barulho, só que ela nem tá Seu vestido preto, sua bolsa de hondro Sua voz no meu ouvido, sou assurrada igual um anjo Vamos saber o tanto que você me conhece Quando eu tomei o papo, entro de farsa Amor, se eu pudesse, eu tento não falhar Rupa se eu errar, aí que você não merece Vou botar que ela lanjei, só quero que Vai no minuto que eu já tô chegando Prometo não fazer barulho, só que ela nem tá Seu vestido preto, sua bolsa de hondro Sua voz no meu ouvido, sou assurrada igual um anjo Garota sem vaca, para de me te quanto Você fala que me odeia, mas amiga nem canta De longe tava vendo ela chama pro canto Quantas vezes vi ela te sando, eu fingindo que nem tava ligando A mensagem dela no telefone, eu juro nem tava me importando Tá quem estou enganado Aguardo um minuto que eu já tô chegando Prometo não fazer barulho, só que ela nem tanto Seu vestido preto, sua bolsa de hondro Sua voz no meu ouvido, sou assurrada igual um anjo Tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri